A literatura nos palcos. Nesse espetáculo, quem chega primeiro é o elenco. Logo depois, o público que é recepcionado por atores que vão jogando algo com uma ciranda de palavras. Língua, o próximo. Está prestes a acontecer. Prestes, preparado. Formada por duas plateias, uma de frente para a outra e ainda um trio harmônico com guitarra, acordeon e percussão, é hora de dar início ao espetáculo. Cansado, você faz de conta. Meu coração não vai ter mais maquiagem, todos os ações e ribaldas. Vem embora, infelizmente querido. Vem embora. 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 Somos seis atores e três músicos que compõem o espetáculo. Então, teve todo um trabalho de preparação, porque tinha essa questão de unir o canto ao trabalho dos atores, as questões dos elementos, uma projeção que é feita sobre o chão. A gente, no outro trabalho, o angu, a gente trabalha uma projeção atrás do palco. Nesse trabalho, a projeção é no chão e as cenas acontecem nesse cenário. O espetáculo agora fez um ano e fala sobre questões bem contemporâneas, como violência, como a questão de questões de amor, questão de diferenças e temas nossos, temas que são do Nordeste, do Sudeste, temas mundiais. Esses são os assuntos tratados pelo espetáculo. Transporte-o cênicamente quase que na íntegra pelo Grupo Recifense Coletivo Angu de Teatro, os contos são carregados de humor e realidade. No chão, pedras seguram várias folhas de ofício contendo os textos que serviram de montagem para a peça. Esse espetáculo nós começamos a criar ele em 2008. No início de 2008, estreamos na metade de 2008. Pesquisa, trabalho, mais ou menos seis meses de trabalho para a concepção dele. Tudo com seu significado. Tudo muito bem pensado. A música, as atuações e as principais protagonistas da noite. As palavras.